É isso aí galera, vamos lá, setor de shopping tá bastante aquecido, vou comentar um pouquinho sobre as últimas entradas ali, sobre os últimos investimentos, notícias ali sobre o VISC11, o fundo tá fazendo aí a sua alocação dos recursos captados na sua última emissão, tá? E a gente tem visto nos últimos dias bastante movimentação desse fundo aqui e também do XPML e aí nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre essas últimas operações que esses fundos fizeram, beleza? Mas antes, quero pedir pra você dar aquela força marota aqui pro meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, tamo muito perto de bater mil inscritos, isso pra mim é muito importante, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, se você não quiser perder nenhum conteúdo, clica aí no sininho, tá? E também, tô deixando aqui na descrição do vídeo alguns links aí, caso você tenha interesse, se você quiser a minha assessoria de investimentos aqui pela XP, o link tá na descrição, se você quiser um curso completo sobre análise de fundos imobiliários, também tem o link na descrição, e se você tiver interesse na minha comunidade de investimentos, onde eu falo não só sobre fundos, mas também falo sobre renda fixa, geração de pontos com cartão de crédito, investimentos internacionais, o link também tá aqui na descrição. Galera, vamos lá, então, VISC11 nos últimos dias fazendo bastante aquisição, principalmente no Rio de Janeiro, na verdade, só no Rio de Janeiro foram as aquisições aqui nos últimos dias. Então, essa primeira notícia aqui, ela envolve a compra ali de 15% de participação lá no Carioca Shopping, tá? É um shopping lá da Zona Norte, cheguei a frequentar, quando morava no Rio de Janeiro, cheguei a frequentar um pouquinho esse shopping, tá? Ali no bairro de Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, beleza? E o VISC11 comprou ali 15% de participação, e o valor dessa transação foi de 80 milhões de reais, tá? Nesse primeiro documento aqui, a gente já tem um pouquinho desse comunicado que foi feito, tá? Então, fundo comprando ali 15% de participação, tá? A receita operacional esperada por esse ativo nos próximos 12 meses é de cerca de 52 milhões. Como o fundo ainda tá fazendo as alocações, ele não divulgou o resultado por coto projetado com essa aquisição, tá? E, claro, é importante dizer que rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura, beleza? Então, o ativo e a sua aderência à estratégia é um shopping que atende principalmente as classes aí B e C. Hoje, o shopping conta ali com uma ocupação de mais ou menos 90%, uma ocupação um pouco abaixo da média ali do portfólio do VISC. Então, a gente tem ali um potencial de upside, tem potencial para novas locações, e, obviamente, isso acaba aumentando a geração de receita, isso também tende a ser muito positivo para os dividendos do VISC11. Beleza? Então, a gente ainda tem um potencial razoável aqui, olhando para fevereiro, a gente ainda tem um potencial razoável de entrada de novos inquilinos, e, obviamente, aumento na geração de receita. Então, esse aqui foi o comunicado sobre o Carioca Shopping, tá? VISC11 fez, na sequência, aquisição de outro shopping no Rio de Janeiro, dessa vez na zona oeste do Rio, lá no bairro de Bangu, tá? Bangu Shopping, 10% de participação, uma aquisição ali de 91, quase 92 milhões de reais, beleza? A receita operacional esperada é de cerca de 72 milhões, e, obviamente, também o resultado por cota que vai ser gerado com essa aquisição só vai ser divulgado depois de todas as alocações ali do dinheiro que foi captado. Então, a gente tem aqui 10% de participação lá no Bangu Shopping, e esse é um bairro, esse shopping eu não conheço, eu nunca fui, Bangu era longe de onde eu morava. Morava em Caxias, depois fui morar na Zona Sul, fui morar no Cosme Velho, tá? O shopping que eu vou falar na sequência eu visitava bastante, conheço de Cos salteado, mas esse daqui, como era muito distante, eu não visitava, tá? Mas Bangu é um bairro muito importante, é um bairro onde você tem muita gente morando lá na Zona Oeste, beleza? É um bairro muito movimentado e tem um comércio também muito aquecido, tem o famoso calçadão de Bangu, beleza? Quando você vê temperaturas muito altas no Rio de Janeiro, você vê vídeo de caixa d'água derretendo, vídeo de gente termômetro lá com 45 graus, provavelmente alguma coisa ali é de Bangu. É uma região rojada ali de vale, beleza? Então o resultado aqui, o resultado esperado é de cerca de 72 milhões, tá o resultado operacional líquido, é um shopping que foi inaugurado aí em 2007, recebe mais de 21 milhões de pessoas por ano, como eu falei, é um comércio realmente bastante aquecido, mix completo de lojas, serviços, lazer, cultura e gastronomia, clínica, laboratório, curso, centro médico profissional, universidade, isso que é legal do shopping, tá? Aqui no Brasil, o shopping, ele não é só um espaço de compra, onde você tem loja, você tem todo um hub de serviços, então você vê, aqui a gente tem centro médico, tem universidade, tem restaurante, então a galera marca de fazer resenha, marca de sair no shopping, vai no restaurante, vai fazer uma confraternização de final de ano, algo do tipo, no restaurante, às vezes você encontra até restaurantes bem conceituados em shoppings, tá? Então, a ideia, o shopping aqui no Brasil, ele emplacou muito bem, porque ele não é usado só como um espaço de compra, ele é muito usado para lazer, para entretenimento, até mesmo para serviço, então isso acaba fazendo com que o shopping aqui seja uma estratégia muito interessante, tá? A taxa de ocupação aqui, em relação a esse shopping aqui, tá? No mês de fevereiro, fechou em 93,6%, bem em linha, tá? A ocupação do VISC11 está na casa de uns 92,5%, 93%, então é um shopping que está vindo até bem em linha, beleza? E por fim, tá? A gente tem aqui uma aquisição do XPML em parceria com o VISC, tá? Esse seria um investimento em conjunto, beleza? E aí a gente teria uma parceria do XPML, da Alus, tá? E do VISC11, esses investidores comprariam uma participação de 54%, tá? De forma conjunta. Esse é um shopping que eu conheço bastante, está ali no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro, finalzinho do bairro de Botafogo, transição ali para Copacabana, um shopping com muita demanda, que tem, que atende tanto público A, B e C, beleza? Na verdade, ele é frequentado por público A, B e C, tá? Até porque ali, em torno ali de Botafogo, Copacabana, a gente tem até uma parcela ali de comunidades carentes, tá? Então, você tem também a galera vindo dessas comunidades para poder frequentar o shopping, é um shopping mais próximo que tem ali no entorno ali de Copacabana, Botafogo, então a galera acaba frequentando bastante, recebe gente de tudo quanto é canto, da Baixada, de outros lugares da Zona Sul, da Zona Oeste, então... E é o shopping mais antigo que a gente tem no Rio, inclusive, o Rio Sul tem mais de 40 anos de história. É um shopping com bastante demanda. E aí, no Rio Sul, você tem uma estação da Polícia Federal, você tem uma delegacia da Polícia Federal, então a galera acaba frequentando ali para poder tirar passaporte, por exemplo, você tem restaurantes esquerésimos ali, você tem academia, tá? Então, tem todo um hub de serviços e fora a torre, tá? Aqui é a frente do shopping, mas aqui atrás você tem a torre do Rio Sul, então, são mais de 20 andares ali de prestação de serviços, beleza? Então, além do shopping, você tem, por dentro do shopping, você tem toda uma torre de serviços e tudo mais, beleza? Então, obviamente que aqui a gente está falando do shopping, não da torre, tá? Inclusive o HGRE já teve até participação aqui, mais ou menos 1% do portfólio do HGRE chegou a ser da torre aqui do Rio Sul e tinha mais ou menos uma participação de 1 em poucos por cento. Se não me engano, já vendeu essa participação aqui na torre do Rio Sul, tá? Mas, como tem a torre de anexo, acaba atraindo também bastante gente. Então, como você tem que passar pelo shopping para poder chegar na torre, você acaba tendo um estímulo ali de consumo, beleza? E aí, o último comunicado aqui referente ao Rio Sul, tá? Não está nada fechado ainda, tá? Só uma celebração de acordo para o potencial aquisição de até 7%, tá? A parte aqui do VISC11, beleza? Então, ainda precisa de aprovação pelo CAD e tudo mais, mas aqui seria uma aquisição bastante interessante. Então, a gente vê o segmento de shopping bastante aquecido, muitos fundos de shopping fazendo gestão ativa, XPML comprou ali 6 participações, fez a captação, a maior captação do ano, tá? Captou mais de 1.8 bi, a gente comentou um pouco sobre isso, VISC11 também fez captação, captou quase 900 milhões, e daí, enfim, já fazendo todas as alocações, comprando novas participações, aumentando a exposição no Rio de Janeiro, beleza? Então, a gente vê as gestoras realmente bem ativas e se movimentando bastante para aumentar o portfólio. Enfim, é isso que a gente busca, fundo de tijolo aumentando a exposição, distribuindo ali seu portfólio pelo Brasil para poder aumentar a receita e naturalmente aumentar os dividendos, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, era o que eu queria trazer para hoje. Reforça os pedidos que eu fiz no início, deixa o like, se inscreve, clica no sininho, se você tiver interesse em alguns conteúdos ou na minha assessoria, os links estão na descrição aqui embaixo. Combinado? Galera, então é isso, nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço!